Eu vou dar continuidade ao Everton, mãe. O Everton é uma apólia, né? Você foi inteligente igual ao Dr. Bill Gates, você faz a vida da sua família inteira. Que? Você foi inteligente igual ao Dr. Bill Gates, você faz a vida da sua família inteira. É, eu sei. Ele é o dono da Microsoft, né mãe? Saber que o Xbox 360 é da Microsoft, mãe? Eu vou fazer uma antidepressiva, não é só? Eu vou fazer uma antidepressiva na noite. Eu vou fazer uma antidepressiva. Não é só? Não é só? A antidepressiva é a antidepressiva. Você me ajuda, me ajuda? Não me enxiei. Só que o domingo é tanto fã, mãe. Eu vou fazer fã, é muito difícil. Sabendo, eu não tomo a mim. Eu achei que você estava vendo de manhã. Ah, não. E é como se a gente fica assim, está no meio, né? É no meio, né? É, é no meio, né? É, é no meio, 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 é no meio. A gente fica assim, está no meio, é no meio, é no meio, é no meio. A gente fica assim, está no meio, é no meio. É, é no meio, é no meio, é no meio. É, éro, é, 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 é. Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Tchau.